Olá, eu sou Lília Lima, editora do site As Boas Coisas da Vida e nós seguimos com a websérie que vai te ajudar a harmonizar vinhos e a ceia de Natal e também de Ano Novo. No episódio de hoje, como eu vou abrir meu vinho? Já viu algumas pessoas que têm dificuldades para abrir esse vinho com a tampa rosca? Já vi gente que pegou uma faca, cortou esses dentinhos aqui porque não consegui abrir. Realmente, se a gente for tentar abrir aqui, ele vai ser mais difícil. A dica é segurar essa parte de baixo aqui como se fosse a cápsula e girar sem força nenhuma. Já abriu. Se a gente começar a ficar fazendo muita força com essa tampinha aqui de cima, vai ser mais difícil para abrir. Vinhos brancos, jovens, como esse, abriu, serviu, dá aquela girada na taça para os aromas liberarem, já pode ser consumido. Vinhos tintos. Como é que a gente faz para abrir ele bonitinho, assim, sem estragar? É tão feio quando a gente arrebenta essa cápsula aqui. A gente tem que fazer que nem o garçom do restaurante, assim. Fazer bonitinho, né? Para receber as pessoas em casa. A gente deixa o rótulo virado, né? Usa um saca-rolhas, esse de dois estágios. Simples, assim. Você compra por 15 reais em lojas de vinho. Ele tem uma faquinha, assim, pequenininha, né? Serra. Você usa para cortar essa pontinha aqui, ó. Tem alguns, que nem o caso desse aqui, que ele vem com um cortador, aqueles. Só que eu não gosto de usar ele, porque ele fica muito ainda rente aqui em cima. Ele não corta toda essa borda aqui, ó. E eu acho que fica mais bonito quando a gente... Ó. A gente preservou a cápsula. E abriu o vinho. Aqui tá limpinho, porque não tinha contato. Você pode até passar um guardanapo depois aqui. E o saca-rolhas de dois estágios, você vai colocar ele bem no meio aqui. Puxa a rolha. Vai levar até o fim. Vai usar um estágio. Vai para o segundo estágio. Ó. E puxa. É isso aí. Bem simples. Não precisa botar no meio das pernas, assim, no ar, que é mais complicado, né? E espumante. O legal é não botar ele na geladeira, no freezer, se for gelar. Porque senão ele vai ressecar essa cápsula aqui. E daí na hora de abrir, você vai sofrer mais. O espumante, ele também não é legal chacoalhar. Estourar a rolha. Tá certo. Tem gente que quer fazer, tá em festa, tá comemorando. Mas pensa que a gente vai perder as bolinhas, né? É o perlage, que é todo esse gás do espumante. Aqui também o legal é a gente preservar a cápsula, né? No abrir. Alguns espumantes vêm com aquelas tirinhas de puxar, que nem de bolacha, de biscoito. Outros não. Mas eles têm sempre um picote aqui, que é o limite de onde a gente tem que tirar essa pontinha de cima aqui pra abrir. Sempre muito cuidado. Porque a gente vai abrindo a cápsula. Aqui essa gaiolinha. Segura a gaiola sempre. E vai girando devagarinho. E tenta fazendo pressão, assim, pra não estourar. Pra gente segurar esse gás que tem lá dentro. E vai girando. Essa aqui não tava muito gelada. Acho que por isso que ela fez esse barulho. Mas vai girando devagarinho, assim, pra tirar. Se ficou alguma sujeirinha aqui, é só limpar. E abrir com a gaiola, ela te ajuda a evitar acidente. Porque às vezes a pessoa tira a gaiola e se vira pra fazer alguma coisa e ele estoura sozinho. Essa gaiola continua mantendo a bebida mais protegida. E tem o famoso sabragem que as pessoas falam, né? Fazem. Que você pode fazer ele com uma taça. Muitas pessoas fazem. Ou com um sabre. A ideia sempre é procurar essa marquinha que tem aqui. Que é onde a garrafa foi... Tem a emenda da garrafa. E deslizar, seja a taça ou o sabre. E bater seco bem aqui nessa... Aqui, nessa bordinha aqui. Vai cortar e vai voar longe. Não vai ficar caco de vidro na garrafa. Porque com a pressão, com a saída do líquido, ele já vai limpar essa ponta. Só cuida porque essa ponta aqui é quase uma lâmina. Porque com um vidro quebrado, ele pode cortar o dedo de alguém na hora depois de servir, se não se cuidar. Gostou das dicas de como abrir os vinhos? A gente segue com outras dicas pra te ajudar na hora da ceia de Natal e de Réveillon todos os dias até o dia 25 de dezembro.